Reativar é mais fácil ativar e é mais fácil exigir a força de fenda. Esta é a minha conclusão final. Eu estou a falar do Go, não se esqueçam. Tudo isto são conceitos do Go. Para que seja mais fácil, nós estamos a falar do Go e da app, para que seja mais fácil aproveitar, nós podemos utilizar tudo desde já. Há cinquenta anos, esta companhia foi fundada pelo Covert-Learns Antiochic, como já se falou, sempre, sempre, sempre com três valores em mente. União, Espírito e Paixão. E no Catalu 2, como muitos de vocês já viram, todas as mulheres deste país vão ter a possibilidade de utilizar estes valores junto de si. Na forma de três pulseiras. Três pulseiras multicolores. Vão estar numa campanha de recrutamento, válida apenas e só no Catalu 2, pulseiras com elementos para óxido. E o que é que qualquer assessor tem que fazer para ganhar as pulseiras? A minha inscrição. Com o código 110. Recrutar uma pessoa com o código 110. Uma. E por isso é que eu fiz dois slides com isto, porque eu acho que isto é importante dizer, é recrutar uma pessoa com o código 110. Estes códigos 110 são uma oportunidade, esta campanha é uma oportunidade muito grande para quem é que está. Porquê? Para eu receber três pulseiras. Sim, muito obrigado. Essa parte está no caso. Mas, para quê? Para duplicar. Para aumentar a minha base de recrutadores. Para aumentar o meu número de pessoas que estão a ganhar no tribón, que se podem tornar chefes, que me podem ajudar a alcançar uma nova categoria. Incluindo. Obrigado.